Partiu! Uai! Perdido aqui? E aí? Bom! Revendo a galera! Vamos mostrar pra vocês como está a obra aqui na estrutural Já me deixou no seu like Se inscreva no canal Parece que vai ter uma calçada aqui do lado Agora o skate está bom porque é muito resistente Quero ver o problema de buraco Hoje de manhã passei ali abaixo do viaduto Estava tudo parado, engarrafado Domingo de manhã Vim do lado da loja de bike da Sportix Ali na Rua Doce, Vicente Pires Abaixo do Tatico Subo e indico Levo você para minha bike lá Pessoal fazendo caminhada Acho que aqui vai ser acostamento E que eles criam Que eles venham criar a ciclovia Precisando Infelizmente Já Correram as tênis fatais aqui na estrutural Ou ciclistas Vai ter esse pedacinho Vai ter esse pedacinho aqui Que ali na frente Não terá mais esse pedacinho aqui Está vendo? Ah, porque aqui vai ser um Acho que vai pegar o acesso ali Fiz um vídeo aqui com drone E agora mostrando através do celular Os carros estão indo por ali Ventil bom, ventil frio Descendo aqui nas manhas Pelo menos aqui está bem adiantado Essa parte aqui O que é? Ou seja Mas? O que é? Engarfamento ali, agora deve ser às 11 horas da manhã Engarfamento ali, agora deve ser um tempo Tô passando por aqui Ali tá meio parado Vou apoiar melhor que o celular Vou apoiar bem o celular que tá muito forte Eu vou apoiar bem o celular E aí E aí E aí Tá ruim de segurar o celular, tá ventando muito forte Eu tô com o celular aqui na horizontal Já pensou voltando de Alexsânia do Pedal Outlet nesse vento? Tá doido O chaleiro já começa a parar o trânsito E aí 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 Vai estar disponível aqui no canal também em breve Ficou muito massa Ficou muito massa Está ruim de segurar o celular, o vento está batendo forte Eles estão medindo alguma coisa ali O celular é meio grande Estou registrando tudo aqui para vocês Vai entrar ali embaixo Até sendo que nasce mais Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora vou pegar o Jockey Club ali e ir embora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Então a obra acaba bem ali embaixo Então é isso aí Deixa o like, se inscreva no canal e fui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá